Música Aqui vocês estão acompanhando a saída do motorista Que acabou causando esse acidente no mínimo estranho Bater em dois carros parados é estranhíssimo Segundo as testemunhas, esse motorista veio em zigue-zague e acabou colidindo com esses dois veículos Oiê Oiê Vocês estão acompanhando as imagens Não, não é para mostrar você Tchau Tchau O que vocês observam? Esses dois veículos acabaram sendo atingidos nesse acidente Pronto Meu nome é Priscila Eu quero falar Bateu no carro da minha mãe na calçada da gente A nossa calçada E a polícia ainda teve a capacidade de dizer que estava errada Porque está na calçada o carro O máximo que fez com o cara foi levar para a delegacia Eu vou dar um depoimento Ele disse que não vai pagar Isso a gente vai ter que levar por fora Olha como que é a justiça Com isso, dificilmente vamos receber a situação do carro Quer dizer, ele poderia ter pegado três crianças aqui E não ia dar nada do mesmo jeito Pode dirigir localizado, não vai dar nada Eu quero ver se daqui um dia ele vai estar preso Porque ele estava localizado Ninguém fez teste de bafontes Que vão levar para o médico para fazer teste Para ver se ele estava localizado Porque ele vai estar preso Porque ele teria que estar preso Primeiro que ele fez que foi localizado Ele teria que estar preso Não teria? Ou sem carteira Porque olha a situação Mostra a situação Então se ele não estiver preso Nem perder a carteira Acontece nada com ele É porque ele não tem justiça Olha só o estrago aqui do carro Perda total do veículo O carro foi totalmente destruído Os dois veículos Essa caminhonete quase não sofreu nada Mas o carro aqui O motorista daquele carro Estava correndo muito Acabou causando todo esse estrago Há presente o carro Attra esse carro A parte do carro Desco Foi um pouco De declarei Enquanto Desco De